Fim de ano da Globo. O vilão mais amado do cinema está de volta. É bem do mal, olha isso. Agora ele resolveu salvar o mundo. Por que é tão gorda? Tô nem aí. O Bruno tá na área de novo, com engenhocas, com armas, com carhões, tudo de grátis. Meu malvado favorito 2. Quarta-feira, em filmes especiais. Tchau, tchau.